Logomarquem tipografia branca sobre fundo preto, escrito no alto Secretaria de Cultura e Economia Criativa. No meio, o brasão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, logo abaixo os dizeres Governo do Estado do Rio de Janeiro e logo abaixo o lema Sem Tempo a Perder. Surgem na tela três quadros distintos, sendo que em cada um dos quadros está uma pessoa participante da oficina, dois quadros acima na tela e um quadro abaixo centralizado. No alto à esquerda está Fernando Gasparini, homem branco de meia idade, cabelos castanhos claros, grisalhos, longos e amarrados, olhos castanhos claros e barba levemente grisalha, vestindo uma manta preta com tons em vermelho e ele está sob um fundo branco com um quadro de pintura ao fundo aparentemente na sua sala de estar. No alto à direita está Yvonne Matos, mulher branca de meia idade, usando brincos em suas duas orelhas, vestindo uma camiseta azul com um detalhe branco no alto à esquerda, de olhos castanhos escuros e cabelos amarrados no alto castanhos escuros. Embaixo centralizado está Mara, a tradutora de livros, vestindo uma camiseta de polo preta, cabelos castanhos escuros na altura da orelha, batom vermelho sob um fundo branco fazendo as traduções em libras. Nós temos muito a aprender com os adolescentes e sabemos também que expressar-se é uma necessidade atávica do nosso ser humano, né? Então, isso é uma... é um estímulo. Ó, Leão Tossegredo diz boa noite, Eduardo Tornag, nosso mestre, está aqui. Vamos ao entendimento também, conhecido como inteligência. Muito obrigado, queridos. Quem estiver aí ao vivo com a gente, puder dar o seu boa noite, perguntas sobre o concurso, vou fazer uma pequena explanação sobre o concurso. O concurso está aberto, as inscrições são gratuitas, basta se inscrever no site poesianoar.com.br. Temos um regulamento que é muito simples. Na verdade, nós quisemos fazer algo assim muito simples, muito prático, um formulário muito simples. O estudante pode entrar com quantos poemas quiser, basta cadastrar lá seu número de matrícula e colocar o seu poema. Nós estaremos avaliando principalmente a criatividade, então a questão da forma, né? Assim, ah, tem que ser um poema pequeno, tem que ser um poema grande, qualquer tamanho, de qualquer modo, entendeu? Verso livre, verso rimado, né? A questão da estética, assim, claro que nós vamos considerar, mas o mais importante é a criatividade na abordagem do tema independência. No bicentenário da independência. Somos independentes? O que é independência? Independência de quem? Para quem? São essas as questões, assim, nós trazemos uma abordagem crítica, naturalmente, à independência, né? Questionando exatamente que independência foi essa, que rearranjo foi esse, né? Que é a independência. E, ao mesmo tempo, também colocando a questão da nossa identidade brasileira, que foi, claro, consolidada a partir desse evento da independência que corroborou no nosso imaginário, mas, de todo modo, são muitos assuntos para a gente falar tanto na área de história quanto na área de literatura. E nessa oficina a gente fez questão de chamar a Fabiane Taylor, que é a nossa professora, nossa consultora literária, para falar mais sobre como que esse tema da independência foi abordado ao longo da história da literatura. Wallace Melo, boa noite, boa noite, obrigado pela presença, e é isso, gente, inscrevam-se, os professores que estiverem assistindo a gente, por favor, comuniquem aos seus alunos, às suas alunas, Nós estamos, assim, muito dispostos, né? A ouvir. Temos prêmios, premiação de até 800 reais, e para o primeiro colocado, e então é isso. O Wallace aqui, muito bom poder ouvi-los, nossos estudantes estão tendo uma rica oportunidade. Obrigado, Wallace, e nós também. Olá, Wallace, quero dar uma boa noite também para todo mundo que está assistindo. Wallace, nosso professor maravilhoso lá do Padre Mello, de Bom Jesus Itabapuana, e de outras escolas ali da região noroeste do Rio. Bem-vindo, muito obrigada pelo incentivo, é isso aí, galera. Vamos incentivar os alunos a escrever, a debater sobre o tema que é tão importante. E vamos começar, então? Vamos chamar a nossa... Vamos chamar, querida Fabi. Nossa professora querida. E o Secreto diz que comunicou aos alunos e alunas estão empolgados, que bom, escrevam. É isso aí, gente. Ou sem mais delongas, Fabiane Taylor. E aí, Fabi. Bem-vinda. O palco é seu. Fabi vai fazer uma apresentação, e na sequência a gente volta para conversar com ela, para tirar dúvidas, tá bom? Então, até já, gente. Boa noite, Fabi. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo. E eu gostaria muito, assim, de... A professora Fabiane Taylor ocupa um quadro central na imagem, sendo que, numa escala menor, num quadro menor, à direita centralizada, permanece a tradutora de Libras. Neste quadro maior, Fabiane Taylor ocupa um espaço onde começa a falar sobre a história da literatura. Fabiane é uma mulher parda, de cabelos longos, castanho escuros, ladeados à esquerda, usando óculos, com batom levemente vermelho e olhos castanho escuros. Ela está usando um fone branco e uma camiseta preta, onde está escrito Rock in Rio. Fabiane está sob um fundo branco, com azulejos, e à esquerda, com alguns desenhos e algumas letras. Fabiane é uma mulher de meia idade. Abandonação, a história. E, por último, é interessante notar que quando a Ivne e o Fernando me fizeram esse convite, eu fui pesquisar. E nós não temos um acervo muito grande de poemas relacionados a essa independência. Ao leque, vamos dizer assim, de temas que poderíamos abordar direcionados a esse nome, independência, vamos dizer assim. Então, nós estamos aí no bicentenário da independência e eu achei pouquíssimos poemas que pudessem nos ajudar a fazer os nossos. Mas eu acho interessante esse concurso e foi uma ideia brilhante do Fernando, porque agora nós teremos, de acordo com as inscrições dos alunos do Rio de Janeiro, nós teremos um bom número de poemas que provavelmente daqui a 100 anos, quando estivermos comemorando os 300 anos da independência do Brasil, vocês, alunos, serão pesquisados na internet com esses textos que vocês produziram agora. Então, isso é muito importante, isso é histórico. E o tema, como já foi dito pelo Fernando, ele é muito abrangente. Então, nós vamos começar um pouquinho sobre esse período aí da independência, eu acho que os professores, óbvio, de história, poderão aprofundar mais esse tema, mas é algo que a gente vê um pouquinho na literatura, quando a gente está fazendo faculdade, porque sempre os professores, quando trabalham os períodos literários, em que agora a gente tem um outro viés de literatura, que a gente trabalha por datas, por poemas, por autores, então, tem muitos professores inovando nesse ponto de vista, mas é importante a gente ter um pouquinho, teve um dia até na sala de aula que um aluno assim, professora, por que a senhora também não dá aula de história? Porque eu estava falando sobre literatura e muitas vezes, claro, é atrelada à história. Então, esse período da independência, antigamente, a gente aprendia no livro didático algumas coisas, muito, assim, unfânicas, muito heróis, e hoje a gente tem uma criticidade maior em cima do tema. Ainda bem que hoje podemos, através, principalmente dos poemas, já que a gente está falando sobre poema, de poder fazer uma avaliação, colocar as nossas angústias, os nossos sentimentos, as nossas emoções a partir da palavra poética. Então, primeiramente, eu queria falar sobre esse período na história, somente um pequeno resumo. Em 1808, a família portuguesa veio, veio corrida de Portugal, porque o Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, e aí a família real veio para o Brasil. E, nesse período, então, o Brasil teve um pouco de progresso, mas havia-se já aqui um povo já intitulado como elite, que sentia-se muito incomodado com a questão de Portugal ainda ter esses direitos nas riquezas do Brasil. do Brasil. Então, nesse período, a gente até estuda o romantismo brasileiro, todo mundo deve conhecer o poema Canção do Exílio, que surgiu nesse período, depois eu até vou falar um pouquinho sobre ele, e era o poema de exaltação da pátria e tudo mais, aquela visão fônica de que tudo aqui é muito lindo, maravilhoso. e hoje a gente pode ter a criticidade em cima dessa visão. Então, a família real veio para cá e Portugal ficou lá abandonada, um lugar abandonado. Mas, em 1920, houve uma revolução, a Revolução Liberal na cidade do Porto, e aí os portugueses exigiram a volta da família real. E assim foi feito, mas depois eles também queriam que o Dom Pedro retornasse a Portugal. E o povo brasileiro, então, opa, nós vamos ficar aqui sozinhos. E aí, houve o abaixo-assinado da época, que as pessoas começaram a falar para Dom Pedro ficar, e aí existe até o dia do fico, então, eu fico. E ele ficando, é claro que foi pressionado a tornar o Brasil independente de Portugal, porque a elite já tinha esse incômodo em relação às nossas riquezas, e aí, sobre essa pressão, ele acaba, lá nas margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro, gritando independência ou morte. Então, não vou falar totalmente, porque a gente tem que pesquisar as entrelinhas, tudo o que aconteceu, os bastidores que dizem que Dom Pedro, na verdade, parou, porque ele teve uma dor de barriga. E eu achei muito interessante, o Fantástico fez alguns episódios sobre esse período, porque o Museu Nacional, o Museu Imperial, ele estava fechado, ele tinha sete anos já fechado, o Museu Imperial em São Paulo, e aí, eles quiseram fazer esse momento, porque da reabertura, o Museu do Ipiranga, tá, gente? Desculpa, o Museu do Ipiranga, o Museu Imperial em Petrópolis, o Museu do Ipiranga, ele foi reaberto esse ano, depois de sete anos fechados, inclusive para comemorar o bicentenário da independência do Brasil, então, o Fantástico produziu, em 1822, uma conquista dos brasileiros. Então, é interessante rever esses episódios, porque eles falam, porque o local que o Dom Pedro falou, essa frase, independência ou morte, foi próxima ao museu, e aí, eles fazem toda essa, levantam todo esse questionamento, historiadores, fizeram pesquisas e retrataram isso perto ali do museu, então, seria muito interessante passar por isso aí. Mas, nas minhas pesquisas sobre os poemas, existem sim alguns poemas falando sobre a independência, e nós não vamos ler todos, porque eles são muito grandes, mas o acervo também, são assim, dez poemas, menos de vinte poemas falando sobre esse período. Então, nós achamos aqui um do autor Vitor Alexandre, e ele faz esse poema fazendo os questionamentos sobre essa questão da exploração de Portugal em relação ao Brasil, que eu acho interessante também focar nesse tema. se algum aluno tiver esse desejo de falar desse período histórico, de falar dessa exploração e tudo mais, mas eu achei interessante a parte que ele fala também da Inconfidência Mineira, não podemos nos esquecer que antes desse grito do Ipiranga, a Inconfidência Mineira, ela aconteceu também para libertar o Brasil de Portugal. Então, ele cita nesse poema, ele fala da seguinte forma, A Inconfidência Mineira foi uma revolta separatista, liderada pela elite letrada, que desejava uma república ministrada. Tiradentes participava do grupo revoltista, descontente com a carga tributária, dizendo que a coroa cobrava impostos altos para a classe trabalhista. Então, é somente um trechinho, mas aí essa pessoa, autor, ele começa a falar sobre essa exploração de Portugal, aí ele volta essa questão da Inconfidência Mineira, que foi 100 anos antes, por incrível que pareça, depois nós tivemos aí a questão do grito do Ipiranga, e ele comenta no final, como o grito do Ipiranga conhecido ficou, o dia em que Dom Pedro às margens do Ipiranga gritou, independência ou morte. Logo depois veio o dia do Fico, quando Dom Pedro II insistiu, e no Brasil ficou, e essa foi a história da independência do Brasil. E revoltas que levaram a esse feito, hoje com amor e orgulho, o brasileiro bate no peito. Então, ao mesmo tempo que ele coloca algumas coisas, nós podemos dizer eufonistas, mas ele faz esses questionamentos que antes desse período de Dom Pedro, já tiveram pessoas aqui cogitando essa independência do Brasil, então é interessante também focalizar essa questão histórica e fazer esse paralelo com as coisas que vão acontecendo aqui no Brasil. Um outro poema que eu gostei muito foi a pessoa falando sobre o que é liberdade, o que é independência para ela. Eu achei isso muito interessante você também focalizar o seu interior em relação ao coletivo. Que independência é essa? Que liberdade é essa? Então, ela falando dela, mas em relação a esse tema, a esse foco sobre a independência do Brasil. então a pessoa faz diversos questionamentos, mas ela começa assim, o título é assim, 7 de setembro o dia da independência do Brasil. Aí entre parênteses embaixo do título ela coloca, pode ser o dia de sua independência também. E aí ela começa a questionar, mas a pergunta que faço hoje é se você que lê agora vem trabalhando por sua independência e aí ela começa a retratar essa independência para ela, o que está fazendo, o que acontece no dia a dia em relação a essa independência e no meio desses questionamentos a pessoa volta ao tema da independência do Brasil. Ela fala assim, qual o seu grito? Dom Pedro declarou, independência ou morte? Algumas dependências são praticamente mortes, são não viver, são viver se arrastando. Eu quero vida para você, vida plena, vida livre, mas eu querer para você não basta, você precisa querer e fazer. Nesse 7 de setembro, tire um tempo para refletir sobre os pontos que ainda precisa trabalhar para alcançar independência, ordem e progresso. Essa poesia do Eduardo Colamego. Então, é interessante também outro viés que a gente pode ter ao construirmos a poesia. Então, a gente pode pegar esses temas que são relacionados também a nós e fazer essa criticidade, porque de acordo, como o Fernando falou, com o edital, a poesia não tem, você pode fazer um soneto, você pode escrever os versos, um embaixo do outro, não tem uma forma fixa da pessoa criar a sua poesia. Mas aí tem que ter essa criatividade. Então, é uma forma também de você direcionar o seu poema, falando de você em relação ao coletivo, que independência é essa, que liberdade é essa que nós temos. Um outro também, ele começa, é interessante essa daqui, que é de um aluno, um aluno apresentou para a professora Marlene, o nome do autor está assim, J. do R. Lima. Então, não tem o nome da pessoa, mas a poesia é muito interessante, porque ela começa de tal forma que achamos que fosse uma poesia eufônica, só de exaltação, mas aí vem a criticidade, e essa eu gostaria de ler por inteira, que ela é muito interessante. O título é Independência. Ama com fé e orgulho o lugar em que nascesse. Não existe lugar tão lindo na terra como era esse. Matas vivas e céu tão límpido, águas límpidas que esplendou. As paisagens e os animais eram livres e sem pavor. Homens livres e independentes começaram a aparecer, ocuparam toda a floresta querendo enriquecer. Derrubaram todas as matas, começaram a queimá-la, destruindo as paisagens e a fauna deste lugar. Olhai para o céu, rios e paisagens, pobres famintos miseráveis, os ricos ainda mais ricos, a injustiça aumenta mais. Quantos morrem de fome sem mesmo saber porquê? Sem terra são fuzilados tentando sobreviver. Independência é coisa séria, difícil de entender. Não sei se somos libertos, se poucos podem viver. Independência é ser livre, crianças alegres, sorrindo e correndo. Alimentadas e educadas têm direito de viver. Então, quando a pessoa inicia o seu poema, a gente acha assim, vai ser mais um de exaltação da pátria, mas aí ela já joga a criticidade, a questão das queimadas, de destruição do meio ambiente, a questão das crianças, que hoje a gente sabe de várias situações, do trabalho infantil, do assédio, etc. Então, também são temas que nós podemos incluir nos poemas que, porventura, esses alunos possam produzir. E interessante também notar que, em 1822, teve esse grito da independência e, em 1922, nós tivemos a Semana de Arte Moderna. E a Semana de Arte Moderna, eu acho muito interessante, que aí surge a paródia. Então, agora eu volto à Canção do Exílio. Eu acho que a Canção do Exílio é um poema que foi muito revisitado posteriormente. Então, vários outros autores, vamos dizer, pegaram essa Canção do Exílio e produziram os seus poemas com criticidade, ou seja, eles fizeram paródias. Então, dentro da intertextualidade, eu acho que muitos alunos já estudaram sobre isso, nós temos a paráfrase e a paródia. Se fosse uma paráfrase, reforçaria o tema da Canção do Exílio. Mas aí nós temos diversas paródias. É interessante também podermos utilizar outro poema, um poema Matrix, e recriarmos em cima desse poema. Então, em 1922, a Semana de Arte Moderna também pode ser um tema, falando sobre a independência, esse período que perpassa os 200 anos até 2022. É um tema interessante também. Mas aí um trechinho, então, só para a gente relembrar da canção do Exílio de Gonçalves Gias. Ele falou assim, a primeira estrofe. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E Oswald de Andrade, então, faz uma paródia. Ele faz uma crítica em cima da canção do Exílio. Ele fala assim, Minha terra tem palmares, onde gorjei o mar. Os passarinhos daqui não cantam como o gilá. Então, essa poesia é muito crítica, muito interessante. Só a primeira estrofe, a gente já identifica o quilombo de palmares, onde gorjei o mar, onde os negros vinham, chegavam até o Brasil. Então, é uma forma também interessante de se colocar a poesia nesse período de independência do Brasil. Então, nós temos muitos temas, a fome, a miséria. Nós temos várias situações durante esse período de 200 anos que podemos colocar, então, dentro de poemas. e uma dica é a paródia, que a gente pode reviver um outro poema através de um olhar mais crítico em 2022. É muito interessante falar, utilizar, então, esse olhar de antigamente, mas que agora a gente pode ter outras opiniões em cima desses temas que foram retratados na canção do Exílio. E, para finalizar, eu gostaria, então, de ler um poema, porque a gente acaba lendo vários poemas que têm rimas. Então, não precisa necessariamente um poema ter essas rimas. A gente pode ter esses versos brancos, sem rima. Eu achei aqui um interessante, ele é bem curtinho, e fala tudo. Então, nos dá, assim, uma oportunidade de poder fazer uma crítica sem precisar, necessariamente, no início, como eu falei, sobre a história ou sobre a paródia. você pode colocar no papel suas emoções, seus sentimentos, como aquele poema também que eu falei sobre a pessoa, questionando o que é liberdade e independência para ela ou para todos nós. E aí, a poesia de Edivânia Santos fala assim, eu sonho com um Brasil limpo, com qualidade na saúde e educação. Eu sonho com um Brasil justo, com segurança. Eu sonho com um Brasil de fartura. Eu sonho com um Brasil de paz. com união entre as pessoas. Eu sonho com um Brasil alegre, sem violência e morte. Então, aí ela colocou seus sentimentos, suas emoções, nesse jogo de palavras, para poder falar, então, o que era o 7 de setembro para ela. E uma outra poesia, essa também é muito interessante, que ela coloca, ela fala sobre a questão do dia 7, ter sido esse grito de independência, mas que no dia 12, que realmente, dia 12 de outubro, que o Dom Pedro foi tornado imperador. Então, ela coloca assim, independência do Brasil. Agora, em setembro, costuma-se lembrar da independência do Brasil, que outrora foi motivo para o povo comemorar. Lá no século 19, quando o Dom Pedro brilhantemente ia proclamar independência ou morte para o povo ao seu redor aplaudir e concordar. Mas, na verdade, a história se distorce com o tempo. Prova disso é que a nossa independência já foi comemorada no dia que não o 7 de setembro. Quando se fala em 12 de outubro, costumamos lembrar do dia de Nossa Senhora e do dia das crianças, com os brinquedos fascinantes com os quais todos querem brincar. Mais um ano diferente, esse 12 de outubro foi quando o nosso país foi proclamado independente. Pouca gente sabe disso e também pouca gente se importa. Hoje, o que se transmite pelo Brasil no estado em que se estejas são eslogans como Brasil, um país para todos. E, diante disso, o meu desejo é que assim seja. Que seja um país de todos independente do passado. Que seja um país com todos focados em um presente em que eslogan como esse não sejam criados para ficarem pelos cantos esquecidos e abandonados. Então, é interessante que ela também pegou a poesia da Sara Magalhães, ela pegou também falando essa troca de datas da história e finalizou fazendo a crítica desse Brasil, desse questionamento do Brasil para todos. Então, aqui ficam as minhas dicas. Então, nós iniciamos com uma poesia que fala sobre a história de como foi essa independência para o Brasil. Depois, nós falamos sobre essa independência para a pessoa. Então, o seu individual, essa independência, como que é para você? Como que é essa liberdade? Em seguida, nós íamos para a criticidade que a pessoa colocou, que nós temos realmente lugares bonitos, praias, florestas, mas que isso foi dizimado e está sendo dizimado. Então, as pessoas estão destruindo, isso é bem atual, então, a gente pode fazer esses comentários. E também essa questão histórica, dessas dúvidas que a gente tem. Eu acho interessante também poder falar as curiosidades, o Dia da Independência. Então, eu acho isso bem bacana. É isso. muito legal, Fabi. Muito obrigado pela sua... Oi, desculpa. De volta. Lembrando que alguns desses poemas, né, Fabi, dos principais autores, vão estar disponibilizados no site também. A pessoa acessa lá, em breve a gente vai colocar um e-book, a pessoa baixa e vai ter acesso a esses poemas. Dá o boa noite aqui para o Lianto Secreto, que lembrou que não só história e literatura, né, mas também sociologia e filosofia. Ao João Cabral, Poesia, Vida e Arte, boa noite, parabéns pela iniciativa, grande abraço. Sebastião Bueno, de Resende, boa noite. o Alassimelo faz uma pergunta que é interessantíssima. Neste momento, retornam à tela Fernando Gasparini e Ivne Matos, sendo que Fabiane Taylor permanece ocupando o maior espaço da tela à esquerda, alto e baixo, ocupando cerca de 75% a 80% da tela, e Ivne Matos, Fernando Gasparini e a tradutora de Libras, Mara, aparecem à direita, cada um ocupando quadros proporcionalmente menores. Fernando Gasparini no alto, à direita, a tradutora de Libras centralizada, à direita, e Ivne Matos, abaixo, à direita. Com certeza. Eu acho interessante, Fernando, e respondendo também ao Alassim, como eu falei, hoje nós temos um leque de possibilidades. Então, ontem eu tive uma palestra com um professor de história que escreveu um livro sobre as mulheres do Espírito Santo, o professor Leonardo Bourguillon, e um dos questionamentos dos alunos foi sobre a pesquisa, como que foi feita a pesquisa com as mulheres que já morreram. Então, hoje a gente tem essa facilidade de ir na internet e procurar. Ele falou para os alunos assim, eu tenho um site, eu acho, de Portugal, então eu quero a informação de uma mulher que veio de Portugal. Ele vai lá, coloca o nome dessa mulher e já tem um acervo muito grande falando sobre ela. Então, isso é muito importante, eu acho muito interessante falar sobre as pessoas que foram encobertas pela história. Igual eu comentei, antigamente, o nosso livro de história tinha lá Dom Pedro com a espada proclamando independência, aí nós temos séries, novelas, falando, contando a história com uma outra versão, com outras versões, inclusive, e eu acho isso tão interessante, a gente não sabia que determinada situação aconteceu, hoje a gente sabe, eu não quis falar sem comentar muita coisa, porque é um processo de pesquisa, então cada um vai escolher um caminho para poder escrever, e quanto mais a gente pesquisa, mais a gente sabe das coisas que aconteceram, então eu acho importantíssimo falar principalmente dessas pessoas que foram abafadas, escondidas no processo histórico. Abafadas, escondidas, exterminadas, exterminadas, assassinadas e estupradas, enfim. Eu queria fazer um comentário sobre o que você falou no começo, Fabiane, sobre de que nós temos 20 poemas hoje sobre independência, que daqui a 100 anos vão ter muito mais, inclusive por conta desse concurso que vai incentivar a galera a escrever sobre independência, isso é maravilhoso, inclusive aproveitando a presença do Wallace, que ele deu o depoimento dele de quando ele era adolescente, ele participou do concurso, que esse concurso fez, incentivou ele a escrever, ele acabou ganhando o concurso, enfim, hoje ele incentiva, e por isso nós estamos aqui, para poder incentivar a juventude a escrever, e isso faz com que a narrativa, a nossa narrativa mude, a nossa história sendo contada por nós mesmos, porque até pouco tempo, é isso que você falou, nos livros, a nossa história foi contada por pessoas que escreveram daquela forma como elas achavam que tinha que ser, ou seja, pela elite, pela elite branca, eurocêntrica, então a narrativa, a história que nós conhecemos e que ainda infelizmente é passada para nossas crianças, é um ponto de vista, então a partir do momento que a gente pesquisa e que a gente escreve, nós estamos ajudando a escrever a história do nosso jeito, do jeito que a gente vivencia, eu vivencio, então assim, o negro, a mulher, o indígena, hoje, ele pode ajudar a escrever essa história para daqui 50 anos, 100 anos, as pessoas que forem ler vão ler da forma real, porque essas pessoas escreveram dessa forma, então a importância, a importância de escrever e por isso nós estamos aqui. E é interessante também ressaltar que nós temos 200 anos aí de história para poder falar, então é muita coisa, são muitos detalhes que podemos pegar e poder criticar, falar do nosso ponto de vista também, porque muitas coisas aconteceram, não foram necessariamente daquela forma, então é importante isso. Quando eu li o livro Água de Barrela, eu terminei o livro assim, desaguando, eu chorei muito, porque é um processo de colonização, de escravidão, é muita coisa assim que você não imagina, de negras tendo a língua cortada porque não queria rezar o Pai Nosso, então é muita coisa que nesses poemas, esses alunos, que eu tenho certeza que o ensino médio, eu sou professora também de alunos do ensino médio, eles têm uma criatividade muito grande para eles fazerem uma paródia ou uma paráfrase da Canção do Exílio, por isso que eu trouxe a Canção do Exílio. E eu achei muito interessante que os alunos começaram a ver sobre a minha cidade, Piúma, aí eles falaram, Piúma tem um monte H, é um lugar bom de ficar, mas aí no meio do caminho eles falam sobre a saúde, sobre a educação, eles fazem os questionamentos sobre o que eles não têm ainda hoje, em 2022, que já deveriam acontecer, então eu acho isso muito importante, interessante, cada um colocar suas vivências nos poemas, isso vai ser, nossa, vai ser um momento histórico para esses alunos que vão ter, para os seus netos, a sua família, que virá depois ter essa leitura de como ele observava o Brasil no bicentenário da independência. Sim. Com certeza. O João Cabral aqui coloca, seria importante falar sobre José Bonifácio, o nosso patrono da independência, com certeza são muitos personagens, eu estava pesquisando recentemente sobre Maria Quitéria, Maria Quitéria de Jesus, que foi uma mulher que se vestiu de homem para poder lutar na independência, e ela não foi a única, houve várias mulheres no Nordeste, na Bahia, em Salvador, principalmente, que entraram para o exército dos periquitos, na época, chamado, para lutar a favor da independência, porque, enfim, eu nem sei da questão, das complexidades ali, da história, do momento, mas a independência, ela também trouxe, para os moradores, para os brasileiros também, uma forma, os pequenos burgueses, os pequenos comerciantes, também, eles se beneficiaram com a independência, no sentido de não ter que ficar mandando imposto para Portugal, então, assim, houve uma, uma, houve um, um salto ali, um momento em que, há claro, alguns brasileiros, moradores aqui, também se beneficiaram, e a construção da identidade nacional passa por essa independência, é um pequenino passo, e aqui, o Eduardo falando, olha, importante dar voz a nossas meninas e meninos, temos muito para aprender com o olhar deles, com certeza, nosso querido Eduardo Tornag, que vai estar aqui, eu queria pegar isso, que eu ia falar, Fernanda, Eduardo Tornag, que é o coordenador curatorial, olha que nome belo, que chique, a Fabiana é a nossa consultora literária, e o Eduardo vai dar uma oficina aqui, sobre o fazer poético, no dia 18 de outubro, véspera do meu aniversário, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal do YouTube, com transmissão simultânea pelo Facebook, e vai dar o fazer poético, escrever é brincar, vocês vão se deliciar com o Eduardo aqui, com a gente, Marcelo Ferreira, dá um Viva Ivne, Marcelo Ferreira, referência. A gente está chegando agora, Marcelo, seja bem-vindo, hoje nós estamos com a oficina da Fabiane Taylor, estamos batendo um papo aqui, sobre esse conteúdo do Bicentenário da Independência do Brasil, para o nosso concurso Poemas para a Independência, que já está aberto, até o dia 30 de outubro, pelo nosso site, poesianuar.com.br, direcionado aos estudantes do ensino médio, de toda a rede pública do Rio de Janeiro, é um incentivo para esses jovens, esses adolescentes, a pensarem a questão da independência, refletir e brincar com as palavras, produzindo poemas, para reescrever essa história, com esse olhar simbólico, não é, Fabiane? Oi, daqui a alguns anos, vamos ter muitos textos maravilhosos. Olha, e eu acho assim também importantíssimo, a gente não pode deixar de falar, e veio assim agora, a questão do período de pandemia, que nós tivemos que ficar presos dentro de casa. Então, que independência é essa? Que liberdade é essa? Muitos jovens se sentiram muito aprisionados, porque, se a gente retorna agora para a escola, e vê que estamos florindo novamente, não está sendo fácil para ninguém. então, é importante ressaltar esse período também que nós tivemos, como que ele foi para cada um, esse desabafo também, da questão da COVID, o que nós passamos, o que todo mundo passou, e hoje, o que é retornar, o que é esse olhar, hoje, depois desse período que a gente ficou em casa, e agora a gente está começando a caminhar novamente a passos, assim, não muito largos, mas a gente está conseguindo essa socialização, esse abraço, esses dias a gente um abraçando o outro na escola, e que bom poder abraçar mais uma vez, então é interessante. E voltando um pouquinho ao que Fernando falou, e o João Cabral, que deve ser uma página, tem um texto que estará nessa coletânea, que é um texto que uma professora criou para crianças, e fala sobre o José Bonifácio, que a Leopoldina vai consultar o José Bonifácio, então é interessante esse momento, que ele era um consultor, ele era, a gente fala, a mão, era o conselheiro do imperador, então tem esse momento também, e é importante essa pesquisa também sobre o José Bonifácio, que foi uma pessoa inteligentíssima, e importante nesse período também, na independência do Brasil. Eu considero importante a gente estar, para os estudantes, que vão se inscrever, fazer essa reflexão, como você colocou, da pandemia, dos temas atuais, e buscar sempre um vínculo com esse evento, 7 de setembro de 1822, então José Bonifácio, o Dom Pedro I, o Dom João VI, a Maria Ectéria, a Leopoldina, a Piscisa Isabel, todos esses personagens, e até pegando o gancho do comentário aqui do Sebastião, ele diz assim, eu sempre tinha como prazer estar em bibliotecas, eu também, claro, no passado, para delinear uma viagem, fui com o propósito conhecer civilizações perdidas, deu muito certo, hoje temos as redes, que facilita muito, então, não é, Ivne, uma coisa que a gente aprendeu muito com o Eduardo também, que é essa coisa assim, de que escrever é o outro lado da moeda de ler, então assim, como as pessoas vão pesquisar, vão ler sobre o assunto, o processo da escrita, ele vai vir naturalmente, como um caminhar, como uma digestão, você digeriu aquilo que você leu, e você tem como resposta uma escrita, ou concordando, ou discordando, ou oferecendo outros pontos de vista, brincando com as palavras, brincando com os assuntos, achei interessante você falar essa coisa dos personagens, pegando todo esse gancho dos personagens, olha que interessante, você fazer uma comparação com esses personagens de 200 anos atrás, com personagens atuais, por exemplo, você comparar, você colocar contrapontos, acho que pode ser bem bacana essa comparação também, essa brincadeira entre os personagens, quem são essas pessoas hoje, essas pessoas de hoje no passado? Quem é o centrão de hoje e o centrão do passado? Por exemplo, a independência não foi uma manobra do centrão também? Essa negociação, os historiadores falando isso. As negociações que acontecem, para burlar uma independência, que de repente não existe, e eu queria dar uma outra ideia, já que a gente está aqui batendo esse papo, sobre os possíveis temas, os possíveis conteúdos, são os links que a gente pode fazer para poder dar uma robustez para o texto, que é esse micro e o macro, como você falou da pessoa falar do próprio lugar, e falar do Brasil, e falar de Portugal, e falar do mundo, e trazer de novo para o seu lugar, falar da independência pessoal em relação ao mundo, essa coisa da independência financeira, essa ilusão que o capitalismo vende de que você vai ser independente se você tiver um celular, você vai ser independente se você tiver um carro, você vai ser independente se você tiver um computador, você vai ser independente, e no final das contas, a gente se enche de coisas dentro de casa, de coisas materiais, aí quando você vê que você está dependente de tudo aquilo para poder viver. Então, acho que esse olhar também crítico sobre a independência, essa ilusão da independência por meio de coisas que a gente vai adquirindo, acho que esse olhar para o adolescente, o adolescente se ligar nisso, de que não é por aí, a independência vai para outros caminhos, você não pode ser escravo das coisas materiais, porque infelizmente as coisas estão aí, sendo vendidas, o capitalismo selvagem está cada vez mais selvagem, então acho que pode ser um bom tema também. E pesquisar, desculpa, Fabi, e pesquisar também os meios de comunicação da época, os meios de transporte, na época eram os jornais que noticiavam, não havia rádio, como que as pessoas se comunicavam naquela época, como que elas, sabe, são tantas coisas, infinitas possibilidades de abordagem. Então, e o que a gente mais vai estar olhando, é exatamente esse olhar criativo, essa visão, e quanto mais, para você ser mais criativo, é partir mais da sua história pessoal, linkando a sua história com o evento histórico. É importante reiterar, você ter como pano de fundo, como contexto, esse evento histórico, para, digamos assim, ter a ver com o que a gente está colocando. Mas a gente está falando aqui, a gente tem certeza que vai se surpreender muito com que os adolescentes vão trazer coisas impensáveis, inimagináveis. Com certeza. Eu queria também isso. Lembrando que nós estamos ultrapassados, porque depois dos 40, a gente vai ter meio ultrapassado. A gente vai ver muita coisa nova, que a gente não está acompanhando, vou ler. A questão também, eu achei importante, interessante, que o Jornal Nacional também falou sobre a Constituição brasileira. Isso é muito importante também. Para quem quiser assistir depois os episódios, é Brasil em Constituição. Então, foi muito legal, e é um tema importantíssimo para o nosso país. E também abordar outras leis que surgiram, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para quem gosta de falar sobre leis, a questão da Lei Maria da Penha. Então, tem muita coisa que a gente pode abranger sobre o tema da independência. E esse texto produzido aqui, que a pessoa fez referência a si e ao coletivo, ele deve ser visitado para quem quiser seguir esse VEX. Eu acho importante a pessoa pesquisar, ler, se comunicar. o olhar também, de repente, dos nossos avós. É importante a gente ter essa conversa também com os mais velhos. Eu acho que tudo aquilo que o jovem puder desfrutar para poder escrever o seu poema e nos deixar assim, nós vamos fazer isso muitas vezes. Eu costumo assim, quando eu leio um texto, eu vejo que aquele texto, meu Deus, que me deixa arrepiada, eu faço assim na cadeira. Eu sou professora, a gente fica com a postura, está ali escrevendo, corrigindo. Aí, na hora que você vê aquele texto, aí eu faço assim na cadeira. Meu Deus! Então, nós queremos muito isso. Com certeza, quanto mais pesquisar... Pode falar. É aquilo que nos silencia. Nos emociona, não é? Com certeza, quanto mais esses jovens pesquisarem as várias possibilidades, mais coisas interessantes vai trazer, como o Fernando falou, escrita é o outro lado da leitura. Então, quanto mais leituras, coisas e possibilidades, mais material, mais matéria-prima. E aí, ele vai escolher ali um caminho e vai brincar com as palavras. No dia 18, lembrando, a gente tem a oficina do Eduardo Tornaghi, que é exatamente com esse objetivo, de pegar esse conteúdo todo aqui que a gente está conversando, e todas essas possibilidades, e voltar para esse olhar da brincadeira com as palavras, do jogo. E lembrando também que, o bom humor é sempre muito bem-vindo, não é? Evidente. Então, o bom humor, os estilos diferentes, você pode contar uma história através de um poema, você pode aprofundar para uma coisa mais lírica, mas, enfim, o bom da arte é isso, que a arte é muito generosa, a poesia é muito generosa, quantas infinitas possibilidades, quantos tipos, estilos de texto podem surgir aí e nos surpreender. É, o bom humor, a crítica, a ironia, o sarcasmo, a tragédia, o drama, tudo é interessante, tudo é... Eu acho, assim, é liberdade, o que a gente está querendo dizer para os estudantes, para os professores, é assim, liberdade. inclusive a gente abriu para quantas inscrições o estudante quiser colocar, porque, assim, é liberdade, vamos aproveitar essa oportunidade para se expressar. É o que a gente tem, o nosso tem sido no esforço do Poesia Noir desde a sua estreia, lá em 2016, é isso, é criar canais de expressão. Quando a gente faz aqui um concurso, então é para abrir a porta mesmo, que, independente do estudante ganhar ou não, assim, ele fez um poema, ele mostrou esse poema para o seu colega, e isso é uma independência, isso é uma liberdade, né, aprender-se, aprender a se comunicar no mundo em que a comunicação... É a maior independência. É, no mundo em que a comunicação é tão problemática, né, acho que podemos até resumir os problemas do mundo com problemas de comunicação, né, um grande problema de não ouvir, né, uns falam demais, outros falam de menos, as pessoas não ouvem, então a escrita é um exercício de escuta, primeiramente de uma escuta interior e depois de uma escuta, né, do seu contexto, então é, esse é um convite a se expressar. Deixa eu fazer, ler mais alguns comentários aqui, o Sebastião Bueno coloca aqui, o projeto dele era biológico, né, ele deu certo por quê? Conheceu populações, objetos, lugares onde escreveu muito sobre o desandar e o andar de nossa crosta terrestre. Muito legal. E o Eduardo Tornag colocou aqui da pauta do Centrão da Época, né, valia a pauta do Centrão da Época à independência. Então, acredito que é isso, né, minha gente? Já estamos caminhando aqui para os finalmentes. Quero deixar aqui o nosso agradecimento enorme à Fabiane Taylor que está junto conosco. Agradecer à nossa querida tradutora de Libras, Maria, que está aí com a gente. Mara Correia. Mara Correia, foi o que eu disse, perdão. E agradecer à Mara Correia, agradecer à Fabiane e agradecer a todos que estão aqui. E quem assistiu a gente, por favor, divulguem para os alunos. A gente quer chegar nesse público, a gente quer ter assim, um maior número de inscrições possível, né? Aqui, o que o Dardo colocou, independência é uma longa caminhada, depende de construirmos a nação antes. Nossos símbolos nacionais, o que nos faz sentir parte de um mesmo povo, ainda estão sendo fixados. Nem carnaval tínhamos ainda em 1822. Nada de nosso que nos unisse numa irmandade. Então é isso. Tem uma, algo a ser construído, né? Da nossa identidade como povo, com certeza. João Cabral, poesia e vida e arte, diz, quando nos expressamos, rompemos a cortina da liberdade condicional. Cíntia Santos, nossa controladora financeira aqui do nosso projeto, nossa designer, nossa, minha querida sócia aqui presente também. Obrigada pela presença, Cíntia. Savia também está nos assistindo, nossa social media, a equipe toda aqui juntas, unidas na missão. Obrigada, gente. Muito obrigada, Mara, por ter aceito o convite de estar nessa equipe também. Estamos super honrados com a sua parceria. Gente, então é isso. A palavra que ficou, o ensinamento que ficou para mim aqui dessa oficina foi que escrever é tornar-se independente, independente do seu ponto de vista, do seu pensamento. quem lê e quem escreve sem dúvida nenhuma caminha muito mais para uma independência e também para pensar o que é essa independência ou não que a gente vive. Então, com certeza, você que lê, que escreve é muito mais independente. Você tem muito mais instrumentos para lidar nesse mundo, nessa vida louca. Escrever também é uma área de resistência. como, Fabi? Repete, por favor. Escrever também é um ato de resistência. Com certeza. Exatamente. Gente, estamos muito felizes com esse projeto, estamos muito animados e vamos nos inscrever, vocês que estão nos assistindo, vamos incentivar os alunos a escrever e a se inscreverem até o dia 30 de outubro. Então, o nosso próximo encontro no dia 18 de outubro com a Eduarda Tornaghi nesse mesmo canal e estamos juntos. Vamos nessa. Eu queria agradecer mais uma vez, tá, Yvim? E também lembrar que nós temos outros textos que a gente pode pesquisar que são crônicas, também as charges, os quadrinhos, tem muita charge também bacana na internet que fala sobre o tema. Música, muita música da MCB, do acioneiro da MPB. Então, a gente tem, assim, uma ampla visão de textos para produzir aí o poema, então, para esse concurso maravilhoso que já é um sucesso, com tanta gente bacana, reunida, querendo, então, ouvir esses jovens, ler aquilo que eles têm para nos dizer. Então, muito obrigada, o Poesia no Ar, o Fernando, a Yvini, que essa parceria, assim, seja longa, né, e que a gente possa ter outros projetos para poder incentivar essa leitura, essa escrita, né, a jovens, a crianças, e para quem mais quiser participar, isso é muito bom. Maravilha, gente. Valeu. Nos vemos, nos falamos, nos ouvimos, até já. Até. Beijo, gente, obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Por fim, surge a logomarca do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa em tipografias brancas sob um fundo preto em modo horizontal. À esquerda está escrito Secretaria de Cultura e Economia Criativa, centralizado está o brasão do Governo do Estado e à direita está escrito Governo do Estado do Rio de Janeiro com o lema num caractere menor sem tempo a perder.